Assim como nós, o seu animalzinho precisa de fisioterapia, precisa de tratamento oncológico, de acupuntura. Todas essas especialidades tem aqui na POP Brasil, além do tratamento de beleza, não é? Isso mesmo. Na parte da beleza temos as tosas da raça, tosas feitas no stripping, que é uma tosa feita na navalha. Olha que legal! É ideal para schnauzer e o estio. Como a luma. Olha como a luma tá linda, gente! E aqui na POP Brasil, o seu animal... É tratado com todo carinho e cuidado, como se fosse nosso. É isso mesmo. Profissionais qualificados para cuidar do seu animalzinho. POP Brasil.